o pessoal tudo bem com vocês espero que sim olha só hoje vamos fazer um vaso com base eu quero fazer esse vaso de tecido mas imitando a flor é tanto que eu já cortei ele aqui ele é redondo todinho imitando a flor peguei uma toalha velha mesmo e vamos precisar de cano esse cano aqui no caso já levei ao fogo entortei aqui e aqui e aqui e aqui eu fiz quatro buracos certo mas quem quiser também pode deixar ele reto aí vamos começar aqui vamos pegar o arame galvonizado passar aqui e entortar certo pessoal aí essas partes da ponta só é pegar e colocar aqui a folha vou voltar aqui para o mesmo buraco que a gente fez as duas partes certo vai ficar assim aí aqui vamos precisar um pedaço de toalha de pano e um fogo em dois pedaços aí para fazer a folha um pedaço de tecido também toalha só vou colocar aqui em cima ó é muito fácil então com outro pedaço de toalha vamos fazer aqui a folha e e aí vamos desenvolver nessa lata, na lata não, nessa mistura aqui de cimento e areia peneirada vamos precisar também de 2 pedaços assim ó, de arame e ferrinho mais grosso, certo? agora vou só preparar aqui a nossa papinha de cimento, ó pessoal, é que vou colocar aqui a nossa, o nosso vaso, certo? vou correr aqui com o saco plástico, coloquei aqui em cima vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem, certo? aí vamos começar envolvendo aqui essa base, eu vou enrolar todo esse trabalho aqui ó, todo esse cano vocês podem também estar usando o cano que vocês quiserem em casa, certo? olha só como ficou o cano depois de envolvido, vamos separar aqui, certo? agora com os 2 pedaços de ferro vou colocar aqui as folhas, vou colocar aqui ó, no meio vejo esse cabo aqui ó, sobrando aí por cima, coloco o outro ó pessoal, troquei de canto, botei assim pra ficar melhor, certo? agora vamos trabalhar aqui no vaso, trazer pra cá aí vamos colocar primeiro esse fogo aqui ó marcando bem o meio ó ó pessoal, vou abrir esse vaso aqui ó, pra ficar imitando com a flor ó pessoal, vou abrir esse vaso aqui ó, pra ficar imitando com a flor ó pessoal, vou pegar aqui ó, peneira ó pessoal, vou pegar aqui ó, peneira abrir aqui o outro ó pessoal, coloquei aqui ó, peneira isso aqui pra servir de escora, pra colocar aqui essa, a parte da base ó aí com, peneira na massa, vamos colocar aqui ó, pra prender e fixar todo esse trabalho e agora vamos esperar ele secar por 24 horas na sombra, pra gente terminar, certo? esperar agora secar ó pessoal, deu uma secadinha aqui ó, aí aqui ó, eu fui dando uns acabamentos enquanto tava secando com essa, essa papinha aqui ó, eu pegava o pincel, umedecia, todinho e ia fazendo essa recinha ó, em toda a peça aqui por fora, fiz até aqui, certo? usando essa massa aqui de cimento e areia peneirada e água, ok? aí aqui ficou assim as folhas ó, depois de seca fica assim aí esse mesmo trabalho, esse mesmo processo de fazer aqui ó, dando o acabamento nele todinho aqui por dentro, certo? aí a folha vamos pregar logo tá aqui ó, com fita aí eu vou ver essas tiras aqui de tecido ó, não usei luva não, mas vocês usem em casa, certo? aqui é rapidinho, só pra sustentar mais aqui o trabalho ó pessoal, já coloquei aqui as folhas no lugar, certo? agora com o arame galvanizado, esse aqui ó, vamos enrolar aqui as nossas pontinhas assim aí aqui ó, eu peguei uma pasta de cimento, uma de cimento, pra uma de areia, certo? aí eu vou preparar aqui uma massa, pra gente colocar aqui ó, pra segurar a nossa base vou usar essa base aqui, certo? ó pessoal, vou colocar aqui ó, vou colocar toda aqui dentro ó pessoal, eu já coloquei aqui o cimento, certo? pra fixar aqui a nossa base todinha aí vou finalizar fazendo aquela mesma natinha de cimento mais grossa e alisando todas aqui as folhas, aqui dentro também ó, dando esse acabamento aqui pra ficar igual esse aqui ó, certo? só vou voltar com ela agora já, com esses acabamentos vamos, pessoal, já terminei, fiz os acabamentos do nosso vaso flor certo? com aquela nata de cimento, cola e água, certo? aí agora vou só pintar, aliás, vamos pintar pessoal, já dei a de mão branca, aí vou pintar agora ó, de vermelho usei aqueles pigmentos ali, que eu uso normal, com tinta pra parede ou pra piso, branca, certo? aí vamos começar a pintar aqui ó e aí e aí e Então pessoal, já finalizei aqui a pintura Agora vou esperar secar E vou passar a resina acrílica à base de água Depois de seco Só vou voltar agora com essa peça plantada para vocês Então pessoal, olha só como ficou O nosso vaso flor Espero muito que vocês tenham gostado E quem já gostou e ficou com a gente até agora E foi novato também no nosso canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho de notificação Para você ser avisado para novos vídeos Deixe um joinha, comenta lá embaixo Compartilhe esse vídeo também nas redes sociais de vocês E até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijos e fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí